Vamos conversar agora com o empresário, Sivaldo Rios. Hoje ele não está aqui na qualidade de prefeito, ele está na qualidade de empresário, torcendo por sua empresa e disputou há poucos minutos o título de campeão do campeonato de futsal de empresas em classe. E, felizmente, não deu certo, né, Sivaldo? Olha, Jorge, uma grande partida. A Trevo Períso foi comandada por Bruno, que representa a Trevo hoje, está aí o jovem destacando também no ramo transarial. E dizer que quem ganhou foi o Cida, né, o Cida que veio aqui, que encheu o ginásio do Dr. Alencar e que viu talvez uma das grandes partidas, uma das grandes finais do campeonato de futsal de classe de Capim Grosso. E que nós vimos que foi um jogo leal, técnica pura, refinada, grandes atletas, e jogando na bola e dando espetáculo. O importante de tudo isso no esporte é que o esporte é imprevisível, né. A gente viu aqui hoje as duas melhores equipes, logicamente que uma teria que sair nesse ano. E, por sinal, não saiu um cartão amarelo durante o jogo. Olha, é uma alegria a gente receber um esporte feito dessa maneira, dessas condições. É parabenizar a torcida, todas as equipes que participaram, daqueles que foram do primeiro ao último colocado. Mas no esporte é isso. Eu, como eu falei, acho que o importante do esporte é essa harmonia, a confritalização entre as pessoas. Isso é o que mais importa, independente do resultado. E, anualmente, nas empresas de classe, o Trevo Pneu participa, mas nunca chegou nem a uma semifinal. E agora, com a mudança na direção do time, o Bruno chegando, o Val chegando para o treinador, eu acho que o caminho é esse, né. Olha, a turma da Trevo gosta do esporte. A turma do óleo, como diz lá em cima, eles são apaixonados pelo esporte. E a Trevo, o Pneu que tinha, o seu time, o Bigu, que é funcionário da empresa, e o Val, o Bruno, o Marquinhos, essas pessoas que gostam do futebol, eles tomaram a frente e, logicamente, deram um bom resultado. É o primeiro ano que a Trevo chega à final, como você bem disse, e fez uma grande partida e perdeu vários gols. E, se tivesse tido mais sorte na conclusão das jogadas, teria saído campeão. Mas, é, está em boas mãos e a Trevo, a Veres Mário, se fez com o merecido. Agora, vamos voltar. E na qualidade de prefeito? Agora, você vai falar na qualidade de prefeito. O que é que você achou disso tudo? Olha, o coração bateu pela Trevo Pneu, é inegável que a gente não tinha torcido, tinha hora que eu quase que ia da cadeira, né, pra tentar tirar a bola de Vitinho. Marcar Vitinho é uma coisa quase impossível, né. Mas, o Simar fez uma grande partida, jogador leal, jogador preparado fisicamente. Mas, é isso aí. Venceu o talento, o talento de Vitinho, foi superior à marcação. Ok. Obrigado ao empresário e ao prefeito Silvaldo Rios. Obrigado a você, Jorge, mais uma vez, por estar fazendo essa brilhante cobertura pra aqueles que não puderam estar aqui presentes. Perderam aqueles que não tiveram, que não puderam estar aqui. Aqueles que não tiveram oportunidade. Mas, sobretudo, você deve estar mandando as suas imagens pra as pessoas curtirem aí, talvez, a melhor final, o grande espetáculo do Capim Grosso, Empresas de Clássico 2015. Falou, prefeito. Olha, olha, olha.